E o Campeonato Brasileiro vai chegando na sua reta final. E quem vai ser o time rebaixado? Bahia, Santos ou Vasco? O programa Linha de Passe da ESPN analisa essa situação. Veja. Estamos começando o Linha de Passe com esse drama da zona de rebaixamento. E assim, na redação estávamos com quatro telões abrindo todos os jogos. E realmente hoje foi uma experiência daquelas. Porque você acompanhar os jogos dessas equipes não é para poucos. É para quem tem coração forte mesmo, ou para quem acredita, ou para quem torce. Porque realmente não é fácil. Como diria uma amiga nossa, show de horror. Show de horror. Estou aqui com o Pedro Ivo Almeida, com o André Kifuri, com o Mário Marra, também com o Breler Pires, para a gente analisar isso. E depois a gente vai falar também desse título do Palmeiras, que só falta aí formalizar, né? Porque vai ser complicado tirar esse saldo na última rodada do Palmeiras com esse título muito bem encaminhado do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Pedro? Show de horror para você também? Eu achei, viu? Tudo bem, William. Está animado. Quarta-feira tem mais. Nossa, ficou tudo para a quarta-feira. Pelo menos quatro ou cinco jogos aí que a gente vai ter que monitorar, entender. Um abraço ao Romar, a Breler, o André, o fã de esporte com a gente. Há algumas rodadas, algumas semanas, o campeonato nos indicava, o campeonato dos times que estão brigando na parte de baixo da tabela, ele nos indicava que eles estavam lutando contra o rebaixamento, fazendo muita força para não cair e apresentando até alguns futebols que a gente olhava e falava. Se fosse assim o campeonato inteiro, talvez a gente estivesse brigando lá embaixo. Muda o cenário a partir do momento que parece que esses clubes fazem força para serem rebaixados, não mais para escapar, o que o Santos vem fazendo nas últimas rodadas é muito complicado para o torcedor Santista. O que o Bahia não vem fazendo é muito complicado para o torcedor do Bahia. O Vasco, que deixou de ser aquele time que muitas vezes no debate era, ah, mas o time do Ramon Dias vai escapar porque lá de baixo é quem apresenta minimamente uma ideia de jogo, consegue executar. Mas era mesmo. Se o elenco não é brilhante, consegue executar, só que algumas rodadas o Vasco já vem apresentando problemas defensivos. Os problemas não acompanhavam os resultados. O Vasco bliscava a vitória, segurava o empate. A partir do jogo contra o Corinthians, os problemas defensivos começaram a representar tropeços também. E hoje, com mais um problema defensivo, e aí não é só a qualidade do Soares, tem muito mérito, mas é o Vasco que novamente, pelo seu corredor central muito fragilizado, onde já foi muito bem com o Ramon Dias, não é. Então, o que esses times não fazem em campo, não conseguem fazer de formar pontos, buscar pontos, acabam que gera esse campeonato que parece que está um empurrando a batata para o outro. O Santos não ganha, se o Vasco ganha hoje está livre. Se o Bahia, fica todo mundo ali. O Bahia está duas rodadas que só dependia dele para sair. Se vence o América, ele saia pela combinação. Na última rodada, se vence também saia. E não sai. Então, o que esperar da última rodada? Vai ficar essa trocação? O Santos não faz o dele? O Vasco não faz o dele? O Bahia não faz o dele? E aí, o Bahia não escapa, os outros dois escapam, mas muito pelo que os outros não fazem, tem muito pouco de mérito de futebol, de Vasco e Santos não estarem na zona hoje. Tem muito do que o Bahia não faz. E situações curiosas, por exemplo, reta final do jogo, o Vasco queria muito empatar. Mas, eu olhando pelo golpe meio vazio até meio louco, o fato do Vasco não ter empatado, o Red Bull Bragantino não alcança mais o Grêmio. O Red Bull Bragantino não entra mais no G4. Então, o adversário da última rodada, o Vasco, chega desmobilizado. Então, sabe, é uma loucura. Se o Vasco empata com o Grêmio, o Red Bull chega para a quarta-feira e fechou o Genário com faca nos nentes. Então, essa é a loucura da última rodada. Mas Vasco e Santos, resumindo, escapando por hora pelo que o Bahia não faz. Não porque Vasco e Santos fiam fazendo alguma coisa. E a briga tem entre os três. Você falou o número de gols sofridos? Vou falar dos três. O Santos chegou hoje a inacreditáveis 62 gols sofridos. É uma força. Só é melhor do que América e Curitiba. A América sofreu 80 e o Curitiba sofreu 71. O Santos sofreu 62 gols no campeonato. Um saldo de menos 24. Eu preciso pesquisar. Eu não sei agora de cabeça, mas eu não sei se é o campeonato onde o Santos levou mais gols. O brasileiro da era de pontos corridos, o Santos levou mais gols, certamente, e que tem o pior saldo. O Vasco levou 50 gols e o Bahia levou 52 gols. Em alguns momentos se falava da defesa dessas equipes, que tinha solidificado, tinha melhorado e tal. Mas só foram pegar alguns adversários mais fortes e já começaram a sofrer gols. O Santos, por exemplo, não tomou gol contra o Cuiabá. São Paulo um pouquinho menos mobilizado ali. Contra o Goiás. Ah, olha, a defesa não tomou gol há três jogos. Foi pegar um Fluminense e um Atlético e já tomou seis gols. Isso que é um Atlético também sem muita mobilização. Mas tomou seis gols e isso complica demais. E um problema maior dessas equipes também, né? Não fazer gols. Você pega vários jogos onde essas equipes não marcaram e isso tem feito toda a diferença. Está entre os três. Mário Marra, Vasco, Bahia e Santos. Última rodada, Vasco e Bragantino em casa. Bahia e Atlético Mineiro. Santos e Fortaleza. Levando em consideração os adversários. Claro que você tem que levar em consideração a pontuação. É um com 43, um com 42, outro com 41. Ficou mais complicado para quem decidir na última rodada. Prazer estar com você, William, Brehler, André. Prazer é nosso. Prazer é nosso mesmo. E ao fã do esporte. Praticamente uma honra. Claro. A situação do Bahia é mais complicada, mas eu diria que a situação do Bahia já é mais complicada desde que a bola do Caio Paulista entrou. No jogo do São Paulo contra o Bahia, aos cinquenta e tantos. E ali, me parece que o Bahia murchou. Murchou muito. Até hoje teve oportunidade. Não, oportunidade. Perdão. Eu estou desprezando o plural. Muitas oportunidades. E perdeu muitos gols. Mas acho que tem um jogador que está usando a camisa do Bahia desde o gol do Caio Paulista que ele hoje compartilhou. Ele jogou com outros times também. Especialmente dos times que... Esses quatro, né? Cruzeiro, Santos, Vasco e Bahia. O nervosismo. Mas o nervosismo, ele virou titular do Bahia. Absoluto. Porque a bola queima. Está queimando. Na hora de fazer um gol, a bola... Sabe assim? Você tem... É só parar o pé. Sim. E aí o Ademir deixa passar do pé bom e coloca o pé direito e para e a bola não entra. Só que o exemplo do Ademir, você pode trocar o nome e colocar outros. E ainda o Bahia tem um adversário, que é o Atlético, que vem fazendo um retorno muito bom. Incrível. Uma recuperação no campeonato, perto do que foi o Atlético quando o Filipão assumiu. E ver o Atlético hoje... Até ontem, para mim, não fez um bom jogo. Finalizou duas vezes no gol e fez dois gols. Mas é um time que luta, 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 luta. Eu não sei qual o nível de luta da última rodada. Porque se tiver algum tipo de desmobilização, tudo, aí o Atlético pode dar chance para o Bahia. Mas ele pode também dar chance para o azar. E hoje, vice-líder, ele pode terminar a rodada fora do G4. E isso piora ainda mais a vida do Bahia. Porque precisa olhar para os adversários e tem um adversário muito duro na última rodada. Eu acho que eu respondi a sua pergunta. A situação do Bahia se complicou contra o São Paulo. E hoje ela se complicou mais ainda e tem que fazer um milagre. Um não, né? Alguns, né? Porque tem que cercar os adversários também. Não é fácil, não. O Brehler, quem se salvar, salvar mais por demérito dos outros do que por mérito próprio. Tudo bem? Boa noite, William. Companheiros, fãs de esportes. No ano passado, a torcida do Vasco brincou, até criou um meme, porque o Vasco estava naquela para subir, insistia e perdia jogos, mas continuava no G4. E diziam que o acesso do Vasco foi um acesso culposo, sem a intenção de subir. Dá para a gente aplicar essa expressão de forma inversa. Porque vai ser uma permanência culposa de quem quer que seja. Tanto o Vasco, quanto o Bahia, quanto o Santos, se esforçaram e muito para cair para a Série B. Quem quer que seja o rebaixado, terá cumprido a famosa cartilha do rebaixamento, com todos os contornos. O Vasco, com um primeiro turno terrível. O Santos, acumulando atuações inclassificáveis, como a goleada que sofreu para o Internacional de 7x1. O Bahia, com um campeonato que é até inexplicável, porque não necessariamente jogou mal o campeonato inteiro. O Bahia teve recortes, até mesmo com Paiva, interessantes, em que produzia oportunidades. E hoje não foi diferente contra o América. O Bahia finalizou 26 vezes. Como o Marra falou, perdeu muitas chances de gol. Teve várias oportunidades claras, desperdiçadas, obviamente com esse peso do nervosismo. Mas todos esses times se esforçaram, chegam à última rodada. A gente já tem um recorte. Só os três podem ser rebaixados nesse momento. E eu vejo, concordo com o Marra, que a missão do Bahia é mais complicada. Qualquer time que entrasse na zona de rebaixamento, na última rodada, já teria desvantagem de jogar com esse peso. Jogar com a necessidade e com a obrigação de vitória. Agora, pensando do outro lado, o Santos acaba tendo a missão menos tortuosa, ou menos ingrata. Porque em caso de um tropeço do Bahia, o Bahia empatando, o Santos tem a opção de não ganhar, de perder o jogo. De perder, inclusive, para o Fortaleza. E o Vasco não pode nem pensar nisso. O Vasco, se o Bahia empatar, o Vasco tropeçar em São Januário, perder para o Bragantino, está rebaixado o Vasco. Então, por tudo isso, até pelos adversários, eu vejo que hoje o Bragantino, por mais que não tenha uma ambição esportiva, assim como o Fortaleza, é um adversário mais parrudo, um adversário um pouco mais pesado que o Fortaleza. E por tudo isso, vai ser... A hipótese dos três times perderem na última rodada é grande. Concordo com você. E aí é o Bahia. Isso é o mais preocupado que acontece. Isso é só uma repetição da antepenúltima e da penúltima rodada. Exatamente. Não é uma surpresa. A tendência é que isso aconteça. Veja, não dá para não falar da dignidade do América. Sim. Ah, sim. Ah, perfeito. O América é o último colocado no campeonato já há muito tempo e já sabe que está na Série B, muito antes do Botafogo começar a derreter. O América tem 24 pontos. A diferença de pontos nesse campeonato agora, noite de domingo, do primeiro para o último colocado é de 45 pontos. Os famosos 45, que normalmente na história desse campeonato servem para não rebaixar e que muita gente disse que não seriam suficientes e seria suficiente essa pontuação de 45 para não cair. Hoje ninguém tem 45. O Bahia tem 41, é o primeiro da zona. Vasco 42, Santos 43, Cruzeiro 46. Alguém com 45 estaria salvo. Se os três perderem, se salva com 42. Ah, não, 47, que é a pontuação do Corinthians, um ponto acima do Cruzeiro. O Cruzeiro ia cair. O tal Santos no Marcelo Fernandes, o tal Vasco do Ramon Dias. Perderam o fôlego. E sinalizaram que o Bahia colheu o Corinthians, esses times derreteram. Tá aí, análise sobre o rebaixamento neste campeonato brasileiro. Quem será rebaixado? Bahia, Vasco ou Santos? Análise de linha de passe da ESPN.